Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar, jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas que eu tô querendo mesmo enganar Ficar difícil e até chato de gritar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa brilha lá pro ar Coloca ela pra dormir e puxa o par E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem, já sei o resultado Pelo celebrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu par tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu Deus rodobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu par tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Eu e vou levar junto essa brilha lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa o outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem, já sei o resultado Eu e você, meu bem, já sei o resultado Pelo celebrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu par tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira O meu Deus rodobrado já tá todo bagunçado O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu par tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira A noite inteira